Eu gostaria de começar a apresentação, dando uma introdução sobre quem eu sou profissionalmente. Meu nome é Ariadne Pinheiro, eu sou do Rio de Janeiro, carioca, e eu sou apaixonada por software livre e por desmontar coisas. Uma das minhas grandes paixões sempre foi entender como as coisas funcionam. Então, eu desmontava desde relógio de pulso até o rádio da sala e coisas parecidas. Eu trabalho como web engineer na minha própria empresa, o Grupo Pinheiro e Sperre de Desenvolvimento Web Limitada, fundado em 2010. E também presto consultoria, além da empresa, em toda a abrangência do software livre. E no Rio de Janeiro, essa consultoria se estende a alguns clientes, como a prefeitura da cidade, o Grupo Wizard, que é além da cidade, e a Firjan, que eu não sei se todos conhecem, mas lida principalmente com a indústria, com todas as indústrias, como se fosse um grande sindicato. Com relação à comunidade Jumla, eu sou engajada em algumas frentes de trabalho, internacionalmente e nacionalmente falando. Eu, até então, trabalho com o time de tradução, oficialmente, do Português Brasil, desde 2012 até agora. Sou membro do Jumla Docs, que é o nosso grande manual de instruções de como mexer com o Jumla, o manual oficial. Ele é em formato WIC e ele está sendo todo remodelado, atualizado e traduzido para, até então, 64 idiomas que nós temos hoje ao redor do mundo. O Jumla traduzido. Eu sou moderadora do fórum em português, oficial. Nós temos um fórum, onde a ideia é prestar suporte de todos os níveis, desenvolvimento, design, performance, servidores, exposição de cases dos usuários, perguntas bobas, perguntas iniciantes. Todas as perguntas são válidas e todas as perguntas merecem atenção. Eu sou fundadora e organizadora de um grupo de usuários na minha cidade, que nós chamamos de JUG, que quer dizer Jumla User Group, da JUG Rio de Janeiro. Esse grupo foi fundado em 2012. Tem encontros a cada quatro meses, três meses, presenciais. E os demais encontros nós fazemos, geralmente, por hangouts, ou por videoconferências assistidas, ou até por bate-papos, onde a ideia é sempre trazer algum assunto do mundo do desenvolvimento, programação, front-end, principalmente, back-end, melhores práticas, erros mais comuns, segurança, para esses encontros. Eles não têm uma hora estipulada, mas costumam durar entre uma hora e uma hora e meia. Quando presencialmente, a gente costuma depois fazer um happy hour, uma confraternização entre os membros, a fim de mantermos nos próximos. Só que os presenciais são um pouquinho mais difíceis, porque o pessoal precisa trabalhar. E sou organizadora de um evento, também, que tem nomenclatura própria na nossa comunidade, chamado Jumla Day. Eu fui organizadora da edição 2013, na cidade do Rio de Janeiro. E a ideia de um Jumla Day é ser como um Fisle. Só que aqui nós temos uma conversão de várias tecnologias, vários públicos técnicos, curiosos, voltados a design, jornalistas. E o Jumla Day fala somente sobre Jumla, explorando toda a sua parte técnica de design e integração com outras plataformas, principalmente de programação visual, mas somente focado em Jumla. A gente tenta abranger outros assuntos, mas o nosso assunto principal e fundamental é o Jumla. Ali embaixo, eu deixei um link sobre uma apresentação um pouquinho maior, direto no portal dos nossos voluntários, que é o VoluntarsJumlers do Jumla.org. Você vai passar. Por que você não quer passar? Assim. A minha proposta hoje é trazer para vocês essas três coisas. Improvments, comunidade e eventos. Improvments em cima da versão 3.4, que é a nossa versão mais recente. Para quem já teve algum contato com o Jumla, na versão 1.5, por exemplo, na versão 2.5, que já foi descontinuada em dezembro do último ano, a versão 3.0, 1, 2 de suas subsequências até agora, ela está completamente diferente do que vocês já utilizaram, principalmente no tocante back-end. O nosso back-end hoje é responsivo, é mais inteligente, é mais poderoso. E uma das grandes coisas que eu gosto muito nessa 3.4, é a parte de ACL, porque uma grande demanda de qualquer sistema é gerenciar de forma apropriada o que cada usuário daquele sistema pode ver, pode fazer, tem acesso ou não. E hoje nós temos isso nativamente e de uma forma estupidamente poderosa. Na parte do improvements, essa é a nossa imagem principal. Nós temos quatro grandes improvements na versão 3.4. Nós começamos a enxugar o core, certo? Depois de muito debate, coisas inúteis ou pouco usadas por grande parte da comunidade, dos desenvolvedores e de todos os que utilizam a ferramenta, começou a ser retirada. O back-end está mais responsivo até para atender as necessidades e também se adequar melhor ao conceito bootstrap, não somente ao bootstrap. Uma outra coisa fundamental, e que o Juno até então não tinha, era um framework de desenvolvimento na linguagem PHP. Nessa versão, o Composer foi adicionado, foi absorvido. Uma outra coisa bacana também, eu vou passar aqui só para a gente poder continuar. Uma outra coisa bacana também, que há uma enorme necessidade, porque hoje a internet, além de ser insegura, ela é lotada de spam, é que foi adicionado nativamente o Google ReCapture. Ao invés de você ter que instalar, ou você ter que procurar, desenvolver, enfim, queimar sua cabeça, pensando como vou barrar comentários inúteis e todo tipo de inutilidade ao meu site, nós temos hoje nativamente a função Google ReCapture. Não há necessidade de digitar códigos, não há necessidade de tentar entender o que está escrito naquela tela, há somente a necessidade de dizer, eu não sou um robô. Certo? E por fim, o que agrada muito, muito o usuário final e todos aqueles que não são ligados ao desenvolvimento visceral, é a função Frontend Module Editing. Isso é, você consegue editar todo o seu CMS através de cliques e arrastando as coisas, e o que é mais legal, no Frontend do site, você está lá lidando com o layout, você está lá de frente para o seu template, você não gostou daquela posição, daquele módulo, seu cliente virou, olha, essa newsletter tem que sair daqui, e graças a essa ferramenta, você vai pegar, se logar com o usuário, e arrastar, literalmente, como se fosse um ícone na sua área de trabalho, e modificar o pedido de acordo com a necessidade. Tudo isso e um pouco mais, vocês conseguem, no link ali embaixo, mais informações, na parte de anúncios, de releases, do junla.org. Eu trouxe um videozinho, vamos ver se ele... Não, ele não vai funcionar, né? Eu trouxe dois vídeos para vocês, vou tocar no final da apresentação, que fala rapidamente sobre... Fala não, né? Demonstra, porque falar é chato, a gente está lidando com o desenvolvimento, e o mais legal é ver a coisa funcionando. Então, eu trouxe dois vídeos que mostram como o Google Recaps funciona direto no junla, e como funciona a parte de edição de módulos, na parte do Frontend. Resumindo o nosso leque de melhoramentos, e também da versão 3.4 do CMS, muita coisa além dos melhoramentos foi adicionada, mas uma grande preocupação nossa, da comunidade, porque o Junla, ele é o único dos grandes CMSs que é gerido totalmente pela sua comunidade, é a questão da segurança. Nós lidamos com o CMS meio que como um homeopata faz. Vamos prevenir para não ter que depois botar um cadeado na porta arrombada. Então, muitas coisas no 3.4, elas foram repensadas, refeitas, o CORE foi reeditado, discutido, debatido, cansativamente, visando a segurança, visando principalmente os principais e mais conhecidos exploits, meios de invasão, seguranças mais corriqueiras quando se trata de servidor. Ah, eu não sei como funciona, mas eu vou instalar assim mesmo que o preço está bom. Então, tudo isso é pensado, mas também aquelas mais novas e que saíram para alguns CMSs ou para algumas linguagens de programação, e o nosso time de desenvolvimento já vislumbra que aquilo vai atacar o CMS. Então, muito do 3.4 foi refeito pensando nessas métricas. Uma outra coisa legal é que nós vivemos uma realidade de mobile. Ninguém mais hoje acessa a internet só pelo computador. Todo mundo hoje tem um smart na mão, tem um tablet, tem algo com touch e algo que o conteúdo vai ter que ser remodelado. E muito bem. Então, o Júnior está nativamente pronto para o mobile. Tanto no back-end, isso é, você consegue acessar tudo do seu celular, tenha ele a tela do tamanho que estiver do seu tablet, sem maiores apps, ferramentas no Google Play, etc. Não, é direto. Acesse o link e ele vai responder de forma agradável, por assim dizer. E no front-end, nós temos, já dispomos para aquele que eu queria instalar e ver como é que é, eu queria criar meu próprio blog. Ele já vem com um template também responsivo e totalmente adaptado ao mobile. Seguindo, inclusive, as métricas da W3C. Mais uma vez, a nossa preocupação sempre é o desenvolvimento. A comunidade sempre se preocupa com é seguro? Então, vamos implementar. Não é seguro? Vamos tratar. É, Merson, o que você está fazendo ali? Algumas ferramentas foram adicionadas ao nosso back-end, não só o Composer, mas também coisas como o LESS, para quem lida com CSS, e o tão famoso e usado jQuery. O Jumla, nas suas versões anteriores, ele usava o Mood Tools. E isso era uma grande discussão, por quê? Porque todo mundo usa jQuery, todo mundo cria, nem que sejam os seus menus, com alguma função de jQuery. E nós tínhamos o Mood Tools, ainda legado das outras versões, que muitas das vezes entrava em conflito e era uma complicação, porque você tinha que usar o CMS, você tinha que fazer isso, você tinha que desligar aquilo, e o plugin deu mais uma vez, vislumbrando, enxugar o Core e adaptá-lo à nossa realidade atual de desenvolvimento, porque o CMS é para todos, não é somente para aquela comunidade de desenvolvedores. O Mood Tools foi retirado totalmente e hoje o Jumla funciona absolutamente com jQuery. Isso é bom para o CMS, isso é bom para quem desenvolve e é bom principalmente para quem absorve o CMS como solução, seja pagando, seja desenvolvendo, é bom para todo mundo. Uma outra coisa legal que a gente sempre vê o CMS passando é invasão por login e senha. Ah, mas o meu cliente não acha que ele vai ser invadido? O site dele da padaria não tem nem acesso direito? Pois é. Aí ele vai lá e coloca o nome do cachorro dele e 1, 2, 3, 4, 5, 6 como senha. Olha que legal. A gente sabe que as coisas não funcionam assim. Não é porque o site dele não tem 50 acessos únicos que o site dele não vai ser encontrado e, através de Brute Force, por exemplo, conseguir ser invadido. Certo? Então, uma das coisas que, mais uma vez, pensando em segurança, o Core absorveu é a autenticação de dois fatores que veio pelo Google. Eles lançaram isso com o Gmail e nós gostamos da ideia. Pô, legal. Vamos botar isso no CMS? Vamos. Então, hoje é uma realidade. Você pode ativar isso para o seu cliente, para o seu blog, para a sua solução, para a sua intranet, para o que você tiver feito. A autenticação em dois fatores. Certo? E um detalhe importante é que nós somos os primeiros e os únicos CMSs a usar essa ferramenta. Nós somos os primeiros, na verdade, a usar essa ferramenta de autenticação. Então, você pode, inclusive, sugerir ao seu cliente, sugerir a sua solução que, ao se autenticar, faz de novo. Só para ter certeza que é você. Só para você não ter esquentação de cabeça e não esquentar a minha também. Bom, com relação à versão atualizações, eu tenho só tudo isso para passar para vocês. E, para quem ainda não viu ou não chegou perto, nós estamos, esse ano, com um grupo de usuários chamado Jumla Brasil na área de comunidade do evento. E a nossa proposta é esclarecer, evangelizar e responder qualquer tipo de pergunta, qualquer tipo do que vocês imaginarem acerca do CMS. Versão, uso, olha, eu tenho um Jumla 1.0, é possível migrar ele para o 3.4? É. Com um pouquinho de trabalho, um pouquinho de cuidado, na verdade, é. convido todos vocês, inclusive, a passarem por lá e conversarem com a gente sobre as questões mais técnicas. Com relação à comunidade, nós temos um lema de que o Jumla tem um coração, esse coração pulsa com bastante força e esse coração é a comunidade. Cada um inserido nessa comunidade, ele é importante, ele é fundamental para que as coisas funcionem. Inclusive, aqueles anônimos que contribuem no GitHub, por exemplo, contribuem como apoio nos eventos, contribuem respondendo perguntas no fórum. todas essas pessoas são fundamentalmente importantes para que essa palavrinha realmente funcione. Nós não somos apenas um grupo de pessoas em torno de um CMS. Nós somos pessoas estupidamente apaixonadas por tudo que nós fazemos com o CMS para melhorar a vida de outras pessoas. Com relação à comunidade, a gente costuma dizer que o Jumla é um CMS, ele é uma plataforma de desenvolvimento, uma plataforma que proporciona soluções de pequenas e grandes magnitudes, como, por exemplo, eu tive minha amiga Ana falando sobre a solução que o Banco do Brasil em Brasília adotou na sua organização interna, reorganizando tudo o que eles tinham para, com apenas uma solução, integrar todas as agências do Brasil, todos os serviços que os seus colaboradores precisavam para conversar, para gerir a grande máquina do Banco do Brasil. Ele é um framework. Eu não gosto de CMS, eu gosto de criar as coisas na mão. Eu sou daquele da moda antiga que não gosta dessas coisas enlatadas. Tudo bem, use o nosso framework. O nosso framework é um conjunto de bibliotecas poderosas, enxutas, e que funcionam, que funcionam primorosamente. Você tem um pacote de informações prontas ao alcance da sua mão para usar como bem entender. Esquece o CMS, use o nosso framework. eu tenho certeza que vocês vão no mínimo se escandalizar com o que nós temos ali. O Junla, ele é gerido por uma fundação, essa fundação é internacional, e ela tem eleições com muita frequência para falar a verdade. Porque, mais uma vez, um dos nossos lemas é proporcionar a todos experiências positivas. E experiências também complicadas. Gerir pessoas, conseguir fazer com que as coisas funcionem, bater metas, bater prazos, tudo isso. Então, essas eleições são feitas com muita frequência para que todos possam, obviamente, de acordo com que entrem nos times, possam experimentar, participar, se envolver e entender a responsabilidade que é ter apenas e somente uma comunidade fazendo um CMS tão grande funcionar. Funcionar com qualidade técnica, funcionar com prazos e com metas. E com relação a família, desculpem, com relação a pessoas, nós nos vemos como uma grande família. Temos problemas, alguns grandes, outros pequenos, temos muitas alegrias, muitas, e temos um relacionamento internacional muito grande. Como assim? Eu daqui, eu me comunico com pessoas do outro lado do mundo. Eu tenho amizade com essas pessoas que eu conheci através do CMS. Nós falamos a mesma língua simplesmente porque colaboramos para o mesmo projeto. E nós nos vemos, na verdade, como amigos, muitas das vezes. tudo isso pode ser visto ali no voluntars.jumla.org. Então, se você é um cara que gosta de se engajar em causas sociais, gostaria de ter uma ferramenta para fazer realmente diferença ou ajudar um coletivo a fazer a diferença do jeito que ele já está fazendo ou até propor, olha, isso aqui eu acho que está ruim, eu tenho uma ideia melhor, eu queria que vocês ouvissem a minha ideia. o lugar de vocês é no voluntars.jumla.org. Uma outra coisa legal que eu gosto muito no Jumla e foi o que me fez me envolver realmente com o cenário por trás da ferramenta, não foi o meu primeiro CMS, não foi a primeira ferramenta que eu usei para soluções que eu precisava na época, assim que eu me formei na faculdade, eu sou formada em análise de sistemas pela UNESA, isso foi lá para trás, é que a comunidade se trata com a pessoa mais importante e não importa se você tem skills técnicas, importa que você tem tempo, dedicação e vontade de acrescentar àquele coletivo. Isso é o que importa para a gente. Ariadne, mas se não importa como eu sou, como é que um CMS técnico como esse funciona? Eu costumo dizer que nós somos um CMS técnico, mas nós precisamos de todos os não técnicos, porque, por exemplo, eu que sou desenvolvedora, não entendo droga nenhuma de advocacia. Eu que sou desenvolvedora, entendo menos ainda de marketing. Para mim, marketing é uma grande perda de tempo, para falar a verdade. Mas, eu sou casada com um publicitário e ele cansa de me dizer, Ariadne, se você faz, quem é que vai comprar? Como é que você vai dizer para o mundo que você tem um produto bom, que o seu produto vale a pena e que, principalmente, ele está ali à disposição de quem quiser? Eu não sei pensar assim. Então, nós precisamos de pessoas que pensem assim. Nós precisamos de pessoas que colaborem conosco com manuais. Eu adoro criar manuais, mas os meus manuais são técnicos. Às vezes, nós precisamos de manuais de tradução. Como traduzir o CMS? Como traduzir uma extensão e colocar ela sobre a licença GPL? Como fazer as coisas? Eu acabei de chegar. E aí? Eu não quero desenvolver, eu quero colaborar com outra coisa qualquer. O que vocês têm que eu possa colaborar? Então, todos vocês, independente das skills envolvidas, são fundamentalmente importantes. Na nossa comunidade, o mais importante é o fator humano. Literalmente. eventos regionais e eventos nacionais. Na comunidade em torno do mundo, existem trocentos eventos acontecendo ainda esse ano. Alguns já aconteceram, alguns estão acontecendo esse mês, vão acontecer em agosto, em setembro e até o final do ano. Ao em torno do mundo. No Brasil, nós vamos ter dois eventos esse ano. A nossa comunidade, ela entende, principalmente pelo Brasil ser um país gigantesco, que fomentar eventos regionais é fundamental para garantir a manutenção da nossa comunidade, envolver pessoas, mostrar a elas outras opções viáveis de ferramentas em vários níveis, desde desenvolvimento até de colaboração por publicação. Ah, eu sou autora, eu sou jornalista, eu queria usar a ferramenta de vocês. Como eu faço? Vai para o Jumla Day. Ah, eu sou programador Java aposentado, cansei de Java. Enchi a minha paciência, não quero mais lidar com isso. Já fui a um monte de evento de software, de proprietário ou não, não me encantei com nada. Gostei do Jumla, porque eu vi uma palestra no Fisli. E aí, como é que eu faço para saber mais? Como é que eu faço para me envolver com essas pessoas apaixonadas? Vai no Jumla Day. No Jumla Day, regional ou nacional, eu costumo dizer que eu vou para me divertir. Porque, geralmente, a gente conversa muito, assiste as palestras e tudo acaba em cerveja no final. As palestras são, geralmente, a nível técnico, tanto em desenvolvimento, quanto em design. nós temos algumas boas voltadas a questões como acessibilidade, o X e até aí. Nós tivemos algumas edições com ótimas palestras que faziam integração de beleza, o back-end é fantástico, mas o front-end, o que eu vou apresentar para o meu cliente? Essa porcaria de template? É sério isso? Então, a nossa intenção também com os junladeis é pluralizar o conhecimento e, através disso, conseguir envolver mais pessoas de acordo com as suas skills. Se você é um bom designer, você vai se sentir convidado a participar da nossa comunidade. Se você é um desenvolvedor, não sei, Ruby, um sysadmin, você vai se sentir convidado a participar da nossa comunidade. porque nós somos literalmente, estupidamente inclusivos. Nós queremos todos aqueles que tenham tempo, dedicação e vontade para dedicar ao CMS. Esse ano, como eu falei, nós temos o evento em São Paulo, que é o regional, e vai acontecer agora no dia 1º de agosto. Será um dia inteiro de evento com muitas palestras técnicas. Muitos dos que estarão no evento estão aqui hoje, prestigiando palestras de outros colegas, palestrando, fomentando o uso do CMS. E nós temos o nacional, que tem duas grandes coisas envolvidas. Uma, que pretende ser o maior dos nossos eventos. O público estimado é de 700 pessoas para um evento focado num único CMS. Numa grande universidade, na Universidade Católica de Brasília, a universidade nos absorveu e nós temos, além do apoio deles, o apoio do governo, que, para quem não sabe, boa parte dos nichos.org.br são feitos em Jumla, alguns desde a versão 1.0, como é o site do MEC, no Ministério da Educação, são feitos semantidos em Jumla. E uma outra coisa bacana é que, esse ano, o Jumla faz 10 anos de existência. E aí, nós queremos dar um presente para a nossa comunidade. E esse presente vem como entrada gratuita. Basta se inscrever e aparecer. Todos são bem-vindos. duas coisas que eu queria mostrar para vocês ainda hoje é os vídeos. Eu acho que é o fundamental quando a gente fala de palestra técnica. Vocês não reparem na minha bagunça, sim. e uma participação especial direto de Netherlands de um amigo que é responsável pelo Jumla Book Squad, é um ótimo desenvolvedor e faz parte do PLT que é só um momento que é o grupo de produção do nosso CMS. Ah, sim. E a minha apresentação foi feita no LibreOffice Impress. Para quem ainda tem problemas em se libertar do Windows e dos seus produtos, sinta-se convidado a experimentar o software livre em suas várias e eu não estou conseguindo enxergar, mas tudo bem. Em suas várias ferramentas. Aqui está. Um outro link legal que eu queria mostrar para vocês, aproveitando que a gente tem tempo, é o da OS Training. A OS Training ela se dedica a criar manuais literalmente for Dummies para os três grandes CMS. O Jumla, o WordPress e o Drupal. Certo? Mas hoje vamos falar somente de Jumla, tá? Por favor. Nessa página em especial, depois eu passo para vocês o link, ele detalha quais seriam as sete novas features da nossa versão mais recente que é a 3.4. Que eu resumidamente falei agora há pouco, que são toda aquela questão de enxugar o core, Goodbye to Web Links, esse faz parte de enxugar o core, Frontend Módulo Editing, que faz parte do clique, arraste, edite e faça o seu cliente feliz pelo próprio Frontend. Ah, aqui está. Deixa eu só pedir ajuda aos universitários para saber se eu tenho apoio de áudio. Bom, vamos ao vídeo então sem o áudio. No donuts for me. Ah, sim, perguntas estão bem-vindas, ok? Se vocês tiverem qualquer pergunta, não há necessidade de esperar até o final, podem fazê-las. É, e a internet também não está ajudando, mas tudo bem. Bom, seguindo, a integração do framework Composer, criar, que é uma mão na roda para todos aqueles que lidam com a linguagem PHP, que é a nossa linguagem matri, a adição do No Capture do Google, que é aquela questão do não quero digitar nada, só quero clicar e dizer que eu não sou uma máquina. Ah, sim, esse item, o 5, ele, na minha opinião, foi um dos melhores há muito tempo incorporados ao CMS. Ali, resumidamente, fala que toda vez que o CMS era instalado, se você não tivesse algum cuidado na parte do seu servidor pessoal, do seu projeto, desculpe, você tinha que adicionar ferramentas de firewall dentro do seu site, dentro da sua aplicação. E hoje, certo, nós temos isso nativamente com o nome chamado Upload Shield. A ideia desse recurso é fazer o quê? Muitas das vezes, você precisa que o seu site permita que arquivos sejam upados. Imagine, por exemplo, uma rede que recebe currículos. Um grande, por exemplo, um cliente meu da Wizard, ele está sempre captando funcionários através do próprio site. As pessoas preenchem um formulário, submetam seu currículo aqui e sejam felizes. Muitas das vezes, ele já recebeu scripts maliciosos. Então, eu tenho que ter todo um cuidado por trás de quais arquivos ele pode receber ou não, aonde esse arquivo é estocado, e esse arquivo sempre passa por um firewall dentro do meu servidor, no caso, o servidor dele. Então, eu, enquanto desenvolvedor, eu tinha que ter essa preocupação. Por quê? Porque a versão desse meu cliente não permitia que fosse algo instantâneo. Hoje, nós temos com o Upload Shield, que é uma barreira para que todo arquivo que suba, independente se você está subindo um .doc, uma imagem, o que for, ele vai ser barrado, vai ser examinado e, opa, seu arquivo não pode ser subido com propriedade. Isso nativamente. Eu acho que a internet não vai funcionar do jeito que eu queria. Bom, visando, e por último, das features, visando a responsividade do back-end, até por uma questão de tela no mobile e se adequando a toda essa corrida que existe hoje com essas pecinhas, esses get-getes, o Jumla, ele se adequou não só a sumir, a reduzir, ele te dá a opção de, você não quer ver essa barra? Some com ela. Você não precisa desse menu? Exclui, oculta ele. Isso no seu mobile. Cada vez que você acessa, eu acessei dessa vez no meu tablet, e eu não preciso daquele negócio lá, não preciso daquela sidebar, o que eu vou fazer? Eu posso simplesmente fechar ela. Numa próxima vez, isso vai impactar o meu projeto? Não. Isso é apenas visual, é uma forma de otimizar o seu tempo e fazer com que você realmente produza, independente do dispositivo que você esteja na mão e se para fazer aquela necessidade em tempo real. Vou ficar devendo o meu convidado, meu amigo aqui da parte técnica acabou de me dizer que não temos cabo de som, então, vou ficar devendo o meu convidado. E os vídeos também, porque a internet não está muito, muito legal, infelizmente. Agora resolveu aparecer? Vamos ver se vai. Mas, eu gostaria que vocês, para quem usa, me adicionassem no Twitter. Olha! 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 essa é a função normal de um recaptcha. Esse é o back-end do Jumla atual. Esse é o novo recaptcha. Simples. Chega de números estranhos, chega de imagens que você não consegue definir se é uma letra maiúscula, minúscula, se aquilo é um número ou se é um L minúsculo. Chega disso. Inativamente. Então, você instala e nativamente você tem isso. Vou passar mais uma vez que ele é bem curtinho para quem não conseguiu captar todos os detalhes e ver de novo. Esse é um layout padrão do Jumla e esse é um recaptcha comum. Esse é o back-end do Jumla. esse é a sessão de plugins que foi alterada e salva para que essa função começasse a funcionar. E isso é funcionando no front-end. Certo? Esse é um dos grandes improvements da nossa versão 3.4. Com relação a, por exemplo, eu tenho uma rede social. Aliás, mais uma vez, nós vamos ter hoje lá no grupo hoje não, perdoem, nós vamos ter lá no grupo de usuários uma demonstração de rede social com o CMS Jumla, através de um dos nossos colaboradores. Então, funções como essas são fundamentais para quê? Para que você não tenha o seu ambiente populado por spam. Certo? Mas também não enche o saco do seu usuário pedindo que ele digite o tempo todo números, letras, decifre imagens e deixe de comentar por conta de um recapto estranho. Fala. com relação ao uso do CAPTCHA, com os sites principalmente de governo, se tem uma preocupação com os deficientes visuais, que eles não podem ver imagens, não podem ver essas coisas. Como é que essa solução assim, ela contempla essas pessoas que têm essa dificuldade de acessibilidade? Perfeito. É uma pergunta muito pertinente, diga-se de passagem, porque uma das nossas grandes preocupações internacionalmente falando é a acessibilidade. O Jumla, ele sempre teve uma preocupação extra com a acessibilidade. Nós sempre olhamos diferente para, por exemplo, os leitores de tela ou para as pessoas que têm uma dificuldade maior do que, por exemplo, eu que uso óculos para leitura e por aí vai, de enxergar o que está naquela tela. Os sites, a internet, eles têm que ser inclusivos e não seletivos. Ah, esse aqui eu posso usar, esse aqui não. Com relação a isso, nós temos um leitor por trás do plugin. Que ele vai, um leitor não, desculpa, ele tem um grupo de informações que ele vai passar para o leitor de tela e o leitor de tela vai orientar aquele usuário especial, aquele usuário com necessidades especiais, de que ele precisa, por exemplo, apertar o tab ali ou apertar a barra de espaço e a função dá ok. Certo? Deixa eu ver se eu consigo tocar o último vídeo, que a gente já está no limite do tempo, que é sobre a edição no front-end. Arraste, mude, faça seu cliente feliz e você também. Ali é a autenticação pelo próprio front-end, ok? E através de um clique e de um movimento de arrastar do mouse, você altera essas informações. Então, que, por exemplo, na versão 3.3, por exemplo, eu teria que me logar no administrator, acessar o administrator, procurar a sessão referente àquele módulo, me logar nela, buscar o conteúdo que eu quero atualizar, modificar e por aí vai, e salvar, hoje, eu faço assim. Eu dou a possibilidade, na verdade, do meu cliente, do meu operador de manutenção, por exemplo, que, às vezes, o cara não quer fazer, ele está te pagando para manter isso para ele. Mas você é desenvolvedor, então você mantém alguém que faça esse trabalho de manutenção por você. Você dá essa oportunidade para que ele faça o trabalho de forma ágil, eficiente e com qualidade em qualquer instalação que tenha essa versão. Só para fechar, nós temos um problema muito sério, que é a desatualização das versões dos CMS. É importantíssimo que todas as instalações que vocês tenham, mantenham, independente do trabalho, estejam sempre up to date. Fundamental, até por questões de segurança, certo? Uma instalação up to date, você tem improvements assim, você tem questões de segurança já garantidas, e você tem menos trabalho, menos dor de cabeça, e uma clientela feliz e que vai sempre te recomendar. Então, por favor, mantenham tudo o que vocês têm online atualizado. Ok? Alguma pergunta antes da gente fechar? não? Bom, agradeço a todos vocês, muito obrigada, e segue o evento. Obrigado. Obrigado. Obrigada. Obrigado.